E aí, tropa? Bom dia! Bagulho doido. Uh, no drop já, hein, mano? Tem, 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 tem. Me mudei, me mudei. Bagulho doido. Tamo aí na atividade aí. Na nova residência aí. Como dar meu link pra Pino 20, mano? Sabia que o meu PC não tava com problema? Era a porra do Pino 20? Agora os caras não sabem que sou eu, o tal do Pino 20. Achei que era o Pino de cocaína a 20 reais. Que isso, mano? Ficou muito bom o lugar aí. Ficou pog, mano. É só resolver o eco, Juninho. Pior que os caras não entendem, né, mano? O bagulho do Pino 20, mano. Os caras vão achar que eu vendo cocaína. Não, não, não. Eu não vendo, não. É o Pino do Cabo, mano. Onde tá Pino 20 vai aparecer o quê? Aqui, ó, o Pino 20. Ele tá aqui, ó. Tá aqui em algum lugar. Aí você tem que vrar ou empurrar ele. Não vai ter mais os barulhos de moto agora, não? Nem de moto. Não vou nem ter problema de horário. E nem de calor. Tá tudo suave. O único problema agora é o problema de eco. É só Gameplay mesmo, criminoso. Mano, meu cabelo era pra ter ficado branco. Ficou amarelo, velho. Que raiva. Tem acesso a Gameplay elevada, buff peniano, buff no trabalho, promoção, aprovação de TCC, entre outros benefícios. Ainda subi e ganha buff no vestibular também? Com certeza, meu parceiro. Pelo amor de Deus. Mas só pro final do ano, né? A merda que você fez ano passado já foi feita, velho. A Fulvest não vai vir com uma nota maior agora, não. Porque você deu o subi agora. É um... Ih, mano, é um bagulho de longo prazo, tá ligado? Você já tem que ir dando o subi agora. Pra no final do ano fazer o Enem, a Fulvest, Unicamp, no Dali, tá ligado? Qualquer faculdade que você almeja. É aquele negócio de médio e longo prazo, filho. Não é dar o subi passar o ano, fazer os vestibulares e dar o subi em janeiro que você vai ser aprovado. Médio e longo prazo, filho. Então os caras aí que deram o subi, sumiram. Aí depois não sabem porque não dá certo, tá ligado? Aí, pimp, tu é feio, hein, bicho. Leozão, 03. Ô, Leozão, manda uma foto sua no Twitter pra eu abrir aqui pra rapaziada ver se tu é bonito. Então, galã de novela, colírio, dá capricho. Será que dá tempo de pegar ele? Acho que não. Ah, ele foi direto pro Red. Aí. Ah, não. Eu vou morrer. Ah, tá. Ah, pincei ela. Chace que delezada, meu mano. Não, foi o Earth. Pena que o maluco pegou o Agro depois. Eita. Pro lado, hein. Eita. War Fitness, né, velho? Pino de 20 tá como? Só na distribuição dos pacotes. Pô, tem um bagulho aqui, Spy, hein? Pô, não tem, mano. Tô indo aí de conteúdo. Dá-lhe, tropa. Olha o Pino de 20, como vai? Olha a promoção. Ah, pega em um e leva em dois. Leve em dois e pega em um. Prau, prau. Tinha o Sadiango toda cagada, meu. Progulho doido. Eu sou ladrão, rapaz. Não vou arrancar o Caçadinho. Me recuso. Me recuso a fazer esse tipo de cagada. Prau, prau, prau. Essa conta do Pimp é que é o Challengers. Eita, vai de berço. Será que ele tenta pegar brick? Rolado. Nossa. Amassado que fala, né? Macacos me mordam. Olha o Klaus, olha o Klaus. Só no Kitebacker. Nossa, rolado. Bravo. Olha o Pino de... Pino 20. Grande Pino 20. Don't die, Botter Lane. Pino 20. Olha o Pino 20. Olha o Pino 20. Olha o Pino 20. Olha o Pino 20. Ah, um autozinho, tropa. É... Rio, MF. Vamos embora. Ele pode estar aqui, eu acho. Eita, fez o Aralto. Eita, tá indo top. Não morre, por favor, mano. Essa é a hora que a mãe chora e o filho não vê, velho. Mano, eu acho que é melhor vocês... Esperar seu precoce. Ai, matou. Nossa, mano. Isso é um cagado. Ô, vem matar o parça aqui, irmão. Aí, sumiu. Eita, tá fora de posição aí, hein. Eita. Eita. Nossa. Lendário. Olha o Pino 20. Caralho, Pino 20 de ponta a ponta, hein. Pino 20 vai dominar o YouTube, hein. Calma, Pino 20. Eu morri pra você, o Kito. Eu morri pra você, o Kito. Toma o Pino 20, caralho. Pino 20, porra. Mano, gostei do meu novo nick, tá ligado? Achei ele quente. Bota uma moral, tá ligado? Aquele cara é o Pino 20, bravo. Pino 20 cinzou você, xd, xd. Eita. Aí, cê tá. Ó o Pino 20. Uh! Eita, 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 eita. Pino 20, mais uma vez. Ele só viu. Só pra valer gol, de boa. Tô com a sede em visionário. Pino 20, mais uma vez. E o Dead... Era uma vez uma largatixa. Morreu. Isso aí não é Challenger. Os caras jogam que nem prata. Cry long. Vou anotar aqui no meu bloco de notas aqui do meu celular. Pera aí. Essa partida que eu tô jogando não é Challenger. Eita. Trolei. Ah, ela tia zzzzzzzzzzzzzz McLerniaszzzzzzzzz worldwide. Mais Junior. Trolei. Ah, hein. Trolei, viu, Craylon. Os caras são servers. Entende, irmão. Nossa. Nossa, morreu. Eita. NAP no 20. Esse recalzinho é muito lindo, né, velho? Isso é louco. Melhor recalzinho já feito pela Rih. Essa vai pro YouTube? Espero que sim. Esse é aquele game 1 de 10, né? Que dá tudo certo e vai pro YouTube. Os próximos games são os games que o cara no YouTube vê, chega na live e fala Nossa, Pimp, no YouTube você joga tão bem aqui. Você é tão ruim. Ai, seu corno. Nossa, o Pimp joga tão bem no YouTube. Entrei na live aqui e ele tá zero todo, estiltado. Ai, 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 ai. Fumiu. Ai, 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 ai. Ui. Mata. Mata esse merda. Morreu o Pão. Vacilão. Só os criminosos. Eu tô no estúdio novo? Não, na verdade eu tô no meu banheiro. O estúdio ainda não ficou. Por isso que tá esse eco. Eu tô streamando na minha privada gamer. Morra, Jana. Eita. Nossa, a Jana e a Fiora eram tão iguais ali mesmo. Passar uma adizão aí, tropa. Valeu todo mundo que tá acompanhando aí. Tamo junto. Boa noite, Samuel. Eita. Egonia Box. Dei pra onde? Pra casa dos meus avós. Eles me cederam um espaço aí. Estou transformando num estúdio. Por enquanto tá num... Né? Como eu disse, virou um banheiro gamer, né? Tchau, tchau, tchau.